Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Hoje nós temos um assunto muito interessante e vai fazer a gente refletir bastante. Vai fazer a gente refletir sobre a história do planeta Terra e sobre a história do homem. E vai fazer a gente refletir principalmente sobre a progressão dos acontecimentos ao longo da história. E a exponencialidade dos fatos que vem ocorrendo ao longo da nossa história e que vem revolucionando a nossa sociedade. Nós vamos ver como os acontecimentos vão cada vez ficando mais intensos e cada vez vão revolucionando mais o mundo. E vamos entender em que momento nós nos encontramos disso tudo. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que foi de uns três meses atrás aqui no canal. Porém, como esse assunto foi apenas comentado dentro de um outro vídeo, que o título não tem muito a ver com o assunto. E como este assunto merece um espaço todo especial, este é o vídeo que é dedicado a essa progressão do tempo. E que parece que o tempo está acelerando. Como de fato está acelerando os acontecimentos no dia a dia. E com este vídeo nós vamos poder ver muito bem tudo isto. Então eu irei colocar aqui alguns trechos daquele vídeo que são muito bons e mostram bem essa sucessão dos acontecimentos. E como isso está acontecendo na nossa vida e o que isso pode nos dizer dos dias em que vivemos. Vamos ver. Vamos olhar esta imagem. Esta imagem é apenas a idade do planeta Terra. No tempo do universo, bilhões e bilhões e bilhões de anos, em um flash, houve a Terra e a Terra está aqui hoje. Só que dentro deste flash que surgiu a Terra no universo, vamos dividi-lo neste círculo aqui. O que começa há 4,6 trilhões de anos atrás. Houve várias épocas da Terra, onde a Terra estaria se formando, segundo a ciência atual. Outra hora a gente fala sobre a formação do planeta Terra. Mas por enquanto este aqui basta para a gente ver um período cronológico. O período proterozoico. Daí lá o período paleozoico. Depois o período mesozoico. O período cenozoico. E então, gente? O início da fotossíntese. Olha quanto tempo foi atrás. A vida multicelular. Animais! Olha então onde surgiram os mamíferos. Olha os dinossauros. A que período apareceu bom? Se isso fosse um relógio, ia ser 11 horas. E olha ali aonde surgiram os humanos. Vocês estão vendo? Aquele pontinho minúsculo. Foi onde surgiu os humanos. Lembrando, o universo para a Terra, um flash, a vida da Terra. Na vida da Terra, os seres humanos, desde que surgiram, um flash. Então, vamos pegar este pequeno ponto. E vamos dar um zoom. E aquele ponto de onde surgiram os seres humanos. Até o dia atual. 2016. Tá bom? E vamos colocar aquele pontinho que a gente viu lá. Aqui. É um período de 2 milhões de anos. Da pré-história. Então, passou-se 2 milhões de anos. E agora, começou a idade antiga. Lá naquele pontinho. Olha, a idade antiga é aquele pontinho daquele pontinho. Lá está a idade antiga. 7 mil anos. Começou a idade antiga. Eis que eu pego aquele pontinho lá da ponta. A idade antiga. E abro novamente tudo isso daqui. Vamos olhar tudo que tem dentro daquela idade antiga. Aqueles 7 mil anos. Então, tá. 7 mil anos aqui. Daí, passaram-se muitos e muitos anos. Até a idade média. Olha lá a idade média. Daí, depois, a idade moderna. E, enfim, a idade contemporânea. E o que é que está ali em vermelho? Um período de 90 anos. Que é toda uma existência de uma encarnação. É o período de uma encarnação. Está ali em vermelho. Olha ali onde surgiu a internet. Olha ali onde surgiu o Google. Pois é, gente. O que eu quero dizer com isso? Que tudo que nós conhecemos, usamos e revolucionou o nosso mundo aconteceu nos últimos 150 anos. Aquele pedacinho vermelho é uma vida humana. É o período médio de uma vida, digamos, 90 anos. Correto seria os homens durarem 120 anos. Esse corpo é projetado para que dure 120 anos. Porém, por diversos motivos que a gente fala em outra oportunidade, Digamos que a média, vou colocar por volta de 90. A encarnação, ela é programada geralmente para em torno de 80, 90 anos. E recentíssimo surgiu o Google, que é um lugar onde a gente pesquisa e encontra de tudo. Na verdade, onde a informação está à disposição de todos. Vocês perceberam a progressão da mudança? Perceberam a progressão da mudança? A velocidade da mudança? Como tudo acelerou de uma forma extremamente rápida? E qual é a perspectiva de agora em diante? Bom pessoal, é incrível ver tudo isso, não é verdade? E se a gente for pegar os últimos 90 anos, que é o período de uma vida humana, Olha quanta coisa aconteceu. Não existia a televisão, não existia o telefone, E então o celular nisso tudo é muito recente. A internet também é extremamente recente. A internet tem 43 anos, se não me engano. Mas é aquela internet lá dos Estados Unidos, que era em forma de teste, em pequenas distâncias, E aqui e ali, hoje ela tomou o mundo. E não só com isso, como fazem 18 anos apenas, que o Google existe. E desses 18 anos, faz aproximadamente 15 anos que eu e você temos acesso a isso. E o YouTube tem 11 anos. Na verdade é o santo YouTube, onde lá a informação é disseminada. Qualquer tipo de informação, você pode encontrar no YouTube, você pode encontrar no Google. A informação está ao seu acesso em qualquer lugar. É o mundo que nós vivemos hoje. É o mundo da informação e da integração. Que é, por exemplo, no seu Facebook, que surgiu há 5, 6 anos atrás. Você pode compartilhar todas as suas ideias instantaneamente, lá do outro lado do mundo. As outras pessoas podem ver e vão compartilhar também o dia a dia dela e você vai ficar sabendo. Hoje em dia, o que acontece no mundo, todo mundo fica sabendo. E o que acontece na sua vida, todo mundo também pode ficar sabendo. Então, é essa integração, essa união, mostrando que todos nós estamos juntos através da tecnologia, estamos juntos pela internet. Então, como o homem nunca esteve tão próximo ao longo de toda a sua existência, todo homem que eu falo, toda a humanidade nunca esteve tão junto e tão próximo com o auxílio da tecnologia, com o auxílio da internet. Isso nos faz pensar para os próximos anos próximos mesmo. Imagine a revolução que nós não teremos, não é? Então, pessoal, agradeço muito a presença de vocês mais uma vez aqui no canal. A gente se vê no próximo. Um grande abraço e até mais!